Olá pessoal, hoje é dia 19 de janeiro de 2017, quinta-feira, exatamente um dia após o terremoto, na realidade o segundo terremoto que em tão pouco tempo afetou principalmente a zona central da Itália. Esse não é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer, eu não gostaria de falar, de estar aqui falando sobre isso, mas eu me sinto em obrigação de fazer esse vídeo, até porque eu moro na zona central da Itália. Então, mais do que falar do que está acontecendo por aqui, eu queria, junto com vocês, formar uma corrente do bem, formar uma corrente de oração e de pensamentos positivos, entrar em sintonia com o universo e pedir para o dono dele, pedir para o nosso bom Deus que lude a enfrentar não só isso, não só esse problema, esses problemas, como que faça com que isso acabe logo de uma vez, que não continue. Enfrentar, agora, atualmente a Itália está passando por problemas, principalmente também a zona central, está passando com o problema do frio. Por quê? Porque tendo a neve, tendo neve, tendo chuva, é um período que está chovendo demais, então tem alagamentos, tem a dificuldade de locomoção, tem casas, principalmente em montanhas, mas nem tanto em montanhas, já em colina, o pessoal está tendo dificuldade em sair de casa, tem neve para mais de metro, literalmente, e com isso ficam também sem energia elétrica, sem gás, são mais de 80 mil famílias, eu li hoje cedo, que estão sem energia elétrica e sem gás. Com isso dificulta também o aquecimento da casa, das casas, porque o sistema de aquecimento, na maior parte, é sistema gás ou elétrico, embora tenha casas que ainda tenham lareira, mas a maior parte, o sistema de aquecimento principal da maior parte das casas é a gás. Não tendo aquecimento, existem mais dificuldades. Não vou ficar falando aqui todas as coisas que a gente lê no jornal, porque é muita coisa, o filme, o vídeo vai ficar super longo, mas teve desabamento de teto de igreja, teve desabamento de teto de supermercado, graças a Deus, ambos os casos sem vítimas, teve desabamento de prédio, de rua, mas o que está mais doendo o meu coração nesse momento é que ontem, com o terremoto, o hotel Rigopiano, que está no Gran Saço, é uma cadeia de montanhas, sempre em Abruzzo, teve uma avalanche, com o tremor da terra, teve essa avalanche, e a neve, para vocês terem ideia da gravidade, a neve transportou o hotel em 10 centímetros. O hotel hospedava 22 pessoas, e tinha também as pessoas que trabalhavam no hotel. Por enquanto, eu vi agora, acabei de ver a notícia que tem 4 sobreviventes, de um senhor que me deu muito dó, ele disse que tinha ido buscar alguma coisa no carro, e aí começou a avalanche, ele estava no carro, mas a esposa e os filhos dentro do hotel. Eles estão tendo dificuldades para chegar lá, para vocês terem ideia, eles estão indo com esqui, porque as ruas, justamente com o fato da neve, estão interditadas, e tem dificuldade, porque o problema não foi somente parte do prédio que caiu, não foi somente o desmoronamento, mas é que tem neve, né? Foi uma avalanche, então ali tem risco de hipotermia, para quem sobreviveu ao desmoronamento. Gente, vamos orar, vamos orar e vamos orar. Vamos orar também por essas pessoas que estão indo lá, resgatar essas outras pessoas. Eu termino esse vídeo deixando toda a minha solidariedade às pessoas que estão sofrendo esses problemas, e eu deixo um beijo grande a todos vocês, e um abraço apertado. Fiquem com Deus.